Às vezes os administradores em servidores Linux só pensam em técnicas altamente avançadas para compor a sua linha de defesa contra um ataque, um possível ataque e tal. Mas a gente às vezes acaba esquecendo das técnicas que eram utilizadas pelos veteranos da área, que eram técnicas simples. Nesse vídeo a gente vai falar sobre impressão digital em arquivos e como ela é importante para manter a integridade do seu servidor ou da sua workstation. Oi galera, eu sou o Slack Jeff e você está no canal de Linux e Software Livre. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal e mete o like aí neste vídeo. Tivemos uma técnica lá nos mainframes, anos 70, 80, 90, até no começo dos anos 2000, que era a chamada de impressão digital em arquivos. Até hoje em dia é utilizada ainda. Ela é uma abordagem bem inteligente de justamente criar uma identidade, uma impressão digital para cada arquivo que a gente tem em nosso ambiente Linux ou Nix em geral. Então basicamente, se esse arquivo for alterado, ele vai ser avisado, ele pode ser auditado. E a gente tem várias ferramentas para compor isso, para compor a nossa defesa. Um exemplo deles é o MD5 Deep e também o Hash Deep. Temos uma forma mais avançada e mais completa que se chama AD ou AID, entre outras formas aí. Nesse vídeo a gente vai abordar sobre uma forma mais simples que é o Hash Deep. Mas bom, antes de entrar no detalhe do funcionamento, como você pode utilizar essa ferramenta na sua linha de defesa, eu quero mostrar para você na prática e rapidamente como funciona uma hash criptográfica. Uma hash criptográfica tem uma identidade para cada arquivo. Por exemplo, aqui eu vou criar um arquivo. Vou botar oi criando um arquivo .txt. Esse arquivo está aqui presente. Eu vou pôr aqui um algoritmo que já foi quebrado. Eu vou explicar sobre o efeito colisão ali para vocês também, rapidamente. MD5 com sun, arquivo .txt. Foi gerada essa hash. Essa hash seria a impressão digital desse arquivo .txt. Se eu alterar esse arquivo .txt e botar, por exemplo, um ponto aqui, qualquer byte que seja aqui dentro desse arquivo, e refazer essa hash, ela vai mudar completamente. Essa hash, esses caracteres que compõem, vai ser trocada completamente. Isso se chama de efeito avalanche. Então, qualquer coisa que for trocada no arquivo, modificada, qualquer coisa mesmo, ele vai trocar tudo. Ele vai dar aquele efeito avalanche, que a gente chama em hash scriptográfico. Mas bom, o MD5 já foi quebrado. A gente tem o efeito colisão, que se chama, quando, por exemplo, dois arquivos totalmente diferentes vêm a ter a mesma hash. Então, o MD5 já teve essa colisão. Então, já não é considerado um algoritmo seguro. Então, a gente tem outros caras, que é, por exemplo, o SHA-256. A gente tem o SHA-512, entre outros algoritmos mais seguros. O MD5 tem 128 bits. O SHA-256, o próprio nome já diz, 256 bits. E o SHA-512, 512 bits. Quanto maior o número de bits, mais demorado ali, mais processamento vai utilizar. Ele vai ser mais demorado. Tá bom? Beleza. Eu queria só entrar nesse assunto antes de começar. Ok. A gente sabe que, em ambientes Linux, o NICS em geral, a gente tem, na raiz, vários diretórios aqui que são muito importantes. Como o exemplo dos binários aqui, o barra bin, o barra sbin, o barra usrbin, o barra etc, que é arquivos de configurações, entre outros ali poucos diretórios que são realmente importantes para o nosso sistema. E bom, por que não implementar o que os veteranos faziam, não é mesmo? Que é criar essa impressão digital em arquivos. Então, a gente pode criar essa impressão digital nesses diretórios que são importantes do sistema. E o que você também considera importante, a gente pode criar essas impressões digitais. Então, se for modificado qualquer coisa, basicamente vai ser alertado para a gente. Então, a gente tem um software chamado HashDip. Eu estou no Debb aqui para fazer a demonstração. E a gente vai fazer a instalação. Vou ter o update rapidão aqui, só para atualizar a lista de repositório. E o apt install HashDip. Então, com esse software aqui eu consigo fazer a auditoria em geral. E pronto, está instalado. Bom, antes de passar a funcionalidade do HashDip rapidamente, eu queria falar para você que existem dois tipos de atacantes. O que invade e não modifica nada. Entre aspas. Só que ele só invade para saber. É aquele famoso atacante esperto. Invade, é como não quer nada. Faz uma varredura do sistema rapidamente. Implanta alguma coisa ali no ambiente. E aí, depois, a invasão será feita com o tempo. E a gente tem o atacante. O quebra tudo. Ele invade e quebra tudo que tem para quebrar, porque ele quer mostrar para os outros que ele quebrou a sua linha de defesa. Então, a gente tem esses dois tipos de atacantes. Para compor mais esse pedaço da nossa linha de defesa, a gente vai focar nessa parte aqui. O que invade, mas ele não vai quebrar nada. Ele só vai implementar alguma coisa ali dentro do servidor. Então, ok. Eu vou estar aqui na raiz do sistema para mostrar para vocês uma coisa. E, bom, vamos ver aqui como o hash deep vai funcionar. O hash deep, ao contrário de outras hashes criptográficas que temos, ele consegue fazer uma varredura total do sistema. Com os diretórios que a gente quer, com os diretórios que a gente não quer. Se a gente tentar fazer um MD5SAN aqui, por exemplo, no InBIM, ele não vai dar porque ele é um diretório. Eu posso sim botar dessa forma aqui, onde ele vai pegar arquivo por arquivo. Só que ele não é uma forma tão legal assim. Eu, claro, consigo criar um script aqui, onde eu consigo fazer uma varredura melhor. Só que dessa forma com o MD5 ele é muito lento. E é aí que entra o hash deep. Ele consegue fazer uma varredura total. E, claro, esse procedimento deve ser feito após o seu servidor estiver todo alinhado. E como assim todo alinhado, Jeff? Quando ele estiver já em pleno funcionamento e redondo. Porque, claro, um servidor não é implementado várias coisas, por exemplo, inserindo novos softwares a cada momento. Não é. O servidor é feito. Ele é estruturado da forma que deve ser feito, com os arquivos de configuração, é firewall, tudo implementado. Depois, se estiver redondo, já tudo em funcionamento, você integrar toda a sua linha de defesa, aí vem a questão da impressão digital. Caso contrário, vai ter sempre falso positivo. Aí você tem que ficar criando um arquivo para auditar lá, sempre base. Então, primeiro, deixe o seu servidor redondo. Por exemplo, eu vou dar um hash deep aqui, em etc, shadow, por exemplo. Que é um arquivo de configuração. E eu vou dar um enter. Olha lá. Ele gerou aqui, ele só imprimiu para mim na tela, mas eu posso enviar para um arquivo, que é isso que é o mais importante. Ele criou aqui duas hashes. Ele tem alguma série de informações. Num arquivo aqui, ele criou duas hashes para o padrão. Ele cria, por padrão MD5, o SHA-256. Então, por padrão, eu já consigo alterar esse tipo de hash. O algoritmo que vai ser utilizado, com a opção "-c". "-c", o nome do algoritmo, SHA-256. Olha lá. Agora ele só criou com o algoritmo SHA-256. Então, isso já é importante para deixar um pouco mais rápido o procedimento. Então, o segundo passo aqui seria enviar para um arquivo. Para um arquivo aqui, então eu faço um sinalzinho de maior aqui. Para um arquivo final. Por exemplo, audit-txt. Beleza. Ele enviou para mim lá, para o arquivo audit.txt. Presente lá. Olha, invoked from, foi lá na raiz, foi executado o hash-dip, que o diretório, o arquivo que foi feito, essa análise. E aqui a hash com o arquivo. A gente tem uma série de opções. A gente vai abordar algumas aqui. E agora, eu quero fazer uma auditoria nesse cara, para ver se ele foi modificado ou não. Para isso, eu vou usar de volta o hash-dip. Percebem que isso aqui é uma forma mais simples, como se fosse o SHA-256, e não em diretórios totais e tal. Mas a gente vai chegar logo, logo lá. Então, o hash-dip, a gente usaria a opção "-a", aqui, que é para auditar. É o modo de auditoria. A opção, por exemplo, "-v", de verbose, e "-k", aqui. O k, ele é para especificar um arquivo, que no caso seria o arquivo aqui, audit.txt. Então, eu vou passar na opção final "-k", ou traço k, audit.txt. E lá no final desse cara, eu tenho que passar o diretório que eu fiz a análise, que é barretc shadow, no caso. Ou melhor, barretc e o arquivo shadow. Então, barretc shadow, e ele vai fazer essa comparação. Olha lá, ele fez auditoria, a auditoria foi passada, ou seja, não teve nenhum problema, não foi nada modificado, e a hash se manteve a mesma. Então, files-matched foi 1, aqui parciais não teve 0, os arquivos movidos 0, e new files-fond 0. O que é esse new files-fond? Se caso eu fiz uma impressão digital de todos os arquivos do meu sistema, e algo for inserido, por exemplo, você instalou um novo software, e foi inserido, por exemplo, em barretc, se eu tivesse feito ali todo aquele procedimento para pegar todo o diretório etc, ele iria mostrar aqui, tá? Essa é a primeira forma, tá? Para auditar. Diferentemente, a gente pode tirar a opção "-a", de auditoria, onde ele vai mostrar essas informações, e a gente pode passar a opção "-m". O que ele vai fazer? Ele vai mostrar ali o arquivo, não teve nenhum tipo de erro, né? Não teve problemas e conseguiu passar. No caso, o barretc shadow passou tranquilamente. E eu tenho mais uma opção, que é o inverso do "-m", que é o "-x", que ele vai basicamente mostrar somente o que está errado, tá? Olha lá. Beleza, teve um status de saída 0 aqui, é porque não teve nenhum problema. Então, ok, passou, não foi modificado. Se eu modificar agora o barretc shadow, tá? E eu inseri lá, 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 atacante, por exemplo, alguma coisa que a pessoa, o atacante fez aqui, por exemplo, e eu fazer essa auditoria com o "-x", então o "-x", ele vai mostrar só os que foram modificados, "-v", de verbose, "-k", para passar o arquivo, tá? E o diretório aqui em si, o arquivo. Olha lá, ele vai mostrar que o barretc shadow, ele foi modificado. Se eu agora botar o "-m", que é para mostrar só os que não foram modificados, tá? Que permanece íntegros. Olha lá o que vai acontecer. Opa! Olha lá, ele não vai mostrar nada na tela para mim, mas teve um status de saída 1. Opa, deu algum erro, tá? E aí eu posso botar naquela forma mais verbosa, que é a opção "-a". Eu não posso usar a opção "-a", "-x", aqui, ou "-m", tá, galera? Tem que usar a opção ou "-a", ou "-x", ou "-m", tá bom? Essa aqui é a forma auditoria, que ele vai mostrar as informações. Olha lá, ó. Audit filet. Ou seja, teve uma falha aqui, tá? Files matched 0. E aqui embaixo, ó, new files found, ele deu 1, tá? Ou seja, o arquivo foi modificado, né? Ele teve algum tipo de modificação. Então, porra, eu vou ter que lá olhar nesse arquivo para ver o que tem lá, tá? E aí eu posso botar a opção "-x", e ele vai mostrar qual arquivo foi modificado em C. Isso aqui é meio tosco, né? Essa forma que eu estou apresentando, porque é somente um arquivo, tá? Mas eu posso fazer os diretórios inteiros, e é isso que eu vou passar agora. Eu vou remover esse audit.txt, tá? E a gente vai usar uma opção mais completa aqui para a gente, beleza? Então, eu vou entrar lá no diretório root, na home do root, né? E eu vou passar agora uns parâmetros a mais. Então, hash.dip, tá? Eu vou passar aqui a opção "-r", que é de recursive, tá? Ou seja, vai ser de forma recursiva. Ele vai varrer todo o diretório ou diretórios que eu passar, tá? E aí eu vou passar o diretório que eu quero. Por exemplo, barra etc, tá bom? Ao invés de jogar na tela, que ele vai mostrar um monte, uma série de informações, Ele vai fazer uma varredura. O hash.dip realmente é muito rápido, só que ele usa um pouco de processamento. Em máquinas mais antigas, vai pesar um pouco, né? Mas olha só. Ao invés de jogar para cá, ou só na saída na tela, eu vou jogar para um arquivo. Audit.txt, mais uma vez, tá? Beleza. Aí ele está dizendo que não achou esse enableoutspam, tá? Isso aqui eu posso remover. E olha só. Aqui está presente tudo, tá? Tudo que eu passei, todos os restos que ele pegou. Lembrando que ele pegou aqui com o MD5 também. Então a gente vai remover esse audit. Só pode sobrescrever. Mas eu vou passar, então, a opção "-c", também. "-c", somente chad 256. Tá? "-rd recursivo". No diretório barra etc, enviando a saída ao invés da tela, né? Do monitor, eu quero enviar para o arquivo audit.txt. Beleza. Eu vou remover esse arquivo aqui. Porque ele não tem nada, ó. Ele é só um novo arquivo, tá? Beleza. Vamos refazer e sobrescrevendo agora de volta. Beleza. Aqui no audit.txt.txt, então, está novamente, sem aquele erro, tá? Perceba que agora ele só está com uma hash que é a chad 256. Ele está passando todos os arquivos aqui. Ele fez de uma forma recursiva, tá bom? Ele foi invocado lá do diretório barra root. E foi usado essa opção aqui, tá? Ele mostra também para a gente. Então, aqui a gente tem 2073 linhas, tá? Claro que tirando algumas lá de cima. Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente tem bem menos que 2073. 2060 é alguma coisa, tá? Então, ele mostra tudo, ó. Faz uma varredura completa. Beleza? E aí que entra aquela forma de auditar agora. Ao invés de ser um arquivo só, eu vou auditar várias coisas, vários arquivos, né? De uma forma recursiva. Hashtdip, menos R, porque é de uma forma recursiva, tem que ser. São vários arquivos, né? E diretórios. Menos A para fazer a auditoria. Menos V de verbose. Menos K aqui. E é para passar o arquivo audit.txt. No diretório, foi feito no diretório barra etc, tá? E ele vai começar e mostrar aí, bom. Olha, ó. A auditoria foi passada. Os metes aqui foram 2067 arquivos. Nenhum arquivo foi modificado, nem nada do tipo. Tá? E se eu agora alterar qualquer coisa lá dentro, barra etc, passwd, por exemplo, ó. Sei lá. Fiz alguma coisa aqui. Eu vou botar... Lá, lá, lá aqui. Tá? Salvei. Vou fazer uma auditoria novamente, né? Para ver se não foi nada modificado no sistema. Opa! Agora deu falha, tá? Foi escaneado os match ali, foi 2066. E new files found, ou seja, uma hash não bateu ali, tá? Então, eu vou ter que fazer uma auditoria mais profunda. Eu sei, opa, falhou. Eu tive o status de saída ali 1, né? Que eu posso usar, inclusive, no script. Então, alguma coisa falhou. Então, agora eu vou ver mais a fundo. Então, ao invés da "-a", para auditar, eu vou usar "-x", para ver o que não bateu ali, tá? Enter. Opa! Barra e tc pass wd. Alguma coisa foi modificada, então, lá. E aí, eu vou ver o que foi modificado. Ou, sei lá, o que foi inserido, né? Beleza, foi inserido lá, lá, lá. Eu tirei aqui, tá? Agora eu vou dar o "-x", de volta. Sem problemas nenhum. Status saída 0. Se eu auditar agora de volta, tirando a opção "-x", Beleza, foi passado a auditoria tranquilamente, tá? Eu posso, também, aqui, fazer de uma outra forma. Ao invés de mostrar aqui o arquivo... Trocar um arquivo, enfim. Eu vou criar um arquivo, lá. Tá num arquivo lá, sei lá. Ou melhor, vamos criar lá, ó. Nano barra e tc. Testando, tá? Esse aqui é um ambiente de teste, tá, galera? Qualquer coisa eu vou inserir lá dentro. E agora eu vou fazer a auditoria com o "-a", aqui, tá? "-r", cursivo, para o arquivo, que ele tem vários arquivos. "-a", é para fazer a auditoria. "-v", de verbose. "-k", para o arquivo, porque eu tenho um arquivo externo. Ó. Opa! New files fondo. Também foi achado alguma coisa. Apesar que eu troquei aquele outro arquivo, mas ele foi achado alguma coisa nova. Então, beleza. Eu vou tirar o "-a", para fazer uma auditoria mais a fundo. Vamos ver o que foi inserido ali. Então, "-x", tá? Para mostrar somente o que foi alterado, né? Opa! Tem um arquivo lá, barra etc, testando. Então, ele achou lá. É esse tipo de coisa, galera, que as hashes MD5, o Shadow 255, por aí vai, não faz sozinho. A gente teria que criar um script para fazer todo esse processo, tá bom? E esse cara aqui, ele é muito interessante. Então, ok. Então, eu vou ver o que tem lá dentro, porque esse arquivo está por aí. É um arquivo simples, né? Mas, se fosse uma invasão, tivesse um arquivo e não teríamos como vasculhar todo o nosso sistema, muitas vezes, o atacante sim. Ele pode chegar, fazer alguma coisa lá e deixar algo solto para ser executado, ou algo alterado, né? Então, vale a pena. Então, eu vou remover esse testando. Vou repassar agora com o "-a", o pessoal "-a", aqui. Para ver a auditoria. Beleza, foi passado. Nada aqui foi modificado, tá? Lembrando que, se você fazer a instalação de um software, ele vai acusar também, tá? É aí que entra a parte de... Você pode refazer a auditoria e enviar para o arquivo. Então, vimos o modo aqui do funcionamento do Hashdip de uma forma bem simples. Ele tem várias opções. Mas, agora, eu quero implementar no meu servidor, né? Supondo que o meu Debian 11 ali seria um servidor. Como que eu posso fazer? Como posso fazer a varredura? Qual diretórios que eu posso botar? Mais uma vez, vai dependendo do seu modelo, da sua linha de defesa, né? Mas, olha só. A gente vai fazer o seguinte. Sabemos que os diretórios importantes aqui são barra bin, barra sbin, barra usrbin, barra usrsbin e barra etc. Então, ok. Aqui no diretório root ainda, onde só o root tem acesso, eu vou escanear aqui dentro, tá? Hashdip, menos r de recursivo, v de verbose. Preciso de uma verbose maior, tá? E eu vou passar os diretórios aqui que eu quero. Eu vou passar o diretório barra bin, barra sbin, tá? Sei lá, barra usrbin. Quero barra etc, tá? Então, temos barra bin, barra sbin, barra usrbin, barra etc. E falta também o barra usr, barra sbin, tá? Então, a gente tem essa composição de diretórios, ok? Que ele vai escanear. Aqui, se eu botar assim, ele vai vir para o meu monitor, mas eu vou enviar para um arquivo chamado audit, tá? Audit. Vou botar a data de hoje, que é 26-08, tá? 26 de agosto. Foi a auditoria que eu fiz ali inicial do meu sistema. Essa auditoria inicial, galera, eu já vou explicar de antemão, deixa eu deixar rodando, olha que rápido. Beleza. Então, ele já fez, se eu dar um nano aqui no audit, ó. Olha só, ele pegou todos os diretórios. E temos as restas, tem 5.556 linhas aqui, né? Bastante arquivos e restas aqui foram postas aqui, tá? Aqui foi o comando usado. Então, esses diretórios aqui, depois, para fazer o escaneamento, eu vou ter que pegar, tá? Podem haver, como eu falei, falso positivo. O que é o falso positivo? Instala um novo software e ele vai alertar que tem alguma coisa a mais ali. Você tem duas coisas. Você pode chegar ou incluir aquela hash no seu audit ou refazer essa auditoria nesse arquivo, tá? Fazer um novo arquivo, no caso, auditando os diretórios que você deseja. Vamos voltar aqui. Ah, então já pegamos aqui, fizemos uma cópia. Meu audit tá aqui e eu vou fazer agora o escaneamento, só para ver, tá? Hash, deep, menos R recursivo, menos A para auditar, menos V de verbose, menos K, que é o arquivo, que é o arquivo audit, né? Espaço lá no fim. Os diretórios, eu vou ter que pôr aqui os diretórios, tá? Enter. Vamos ver lá. Beleza. Os dois aqui são o C-Link. Isso aqui eu posso incluir, né? Eu posso até retirar também no próprio hash deep. E ele foi passado, tá? 5.551 arquivos e nenhum foi modificado. Então, beleza. Claro, se eu pegar, criar um arquivo barra SR bin chamado A, botar alguma coisa lá e refazer o meu processo dentro desse diretório, onde está o arquivo auditado, né? Ele vai executar para mim, ó, que tem um arquivo. Aqui no dev, porque são links simbólicos, né? Mas ele está usando aqui dois, ó. Dois arquivos aqui. Opa. Lembrando que menos X e menos A não funcionam junto, tá? Ou menos M e menos A. Ou é menos A, ou é menos X ou menos M. Olha lá. O menos A aqui ele vai auditar, beleza. Dois arquivos found aqui, novos arquivos. Só que são aqueles arquivos presentes lá no diretório do deb, que são links simbólicos, né? O BIM para receber BIM e tal, tá? Ele está acusando dois ali, mas na verdade não são esses dois. São um na verdade, tá? Então eu vou excluir esse arquivo. E agora auditando aqui de volta. Com menos A ele vai passar. Opa. Vamos R e menos A aqui, tá? Beleza, foi passado, né? Não são verdade nem erros. Ele só está listando, mas eu posso também executar. E no manual aqui do Hashdip, ó. Eu tenho várias opções para passar, tá? Várias mesmo. Inclusive o tipo de arquivo, o tamanho do arquivo que eu quero escanear. O menos O ele faz isso. Se é um arquivo regular, um arquivo comum. Um link simbólico. Então eu tenho várias coisas aqui que eu posso passar, tá? Ok. Então de uma forma bem simples aqui, ó. Eu tenho o meu arquivo audit.datal. Ele está com permissão rwr. Então leitura escrita. Leitura, leitura. Primeira mão. CHmod600, né? Que é para deixar só para o permissão para o root. O usuário root, o grupo root. Vou deixar somente rwr, que é a leitura escrita só para o usuário root. Mas ninguém tem acesso aqui, tá? Segundo o cara aqui. Eu vou executar o Chrome Tab. Que é para a gente... Sei lá. Fazer uma auditoria ali. E ficar executando a cada X tempo essa auditoria, tá? Se caso ela não for passada, eu posso mandar por e-mail, por exemplo. Eu não vou ensinar a configurar o e-mail com postfix aqui. Mas a gente pode fazer um vídeo futuro. Se você quiser, bota aí no comentário, tá? Então a gente vai fazer com arquivo simples. Para executar o Chrome Tab aqui, eu vou primeiro abrir o navegador Firefox. Que esse é até uma dica para você. Onde a gente vai gerar aqui uma linha. Então eu vou botar aqui Chrome Tab.guru, tá? Ó, que ele gera aqui uma linha do Chrome Tab para você, tá? Eu quero, por exemplo, aqui botar a cada hora. Seria zero aqui, asterístico, né? Todo minuto zero, no caso. Quatro horas, cinco horas, seis horas ele vai ser executado. Se eu botar tudo, é cada minuto. Então eu vou deixar assim essa linha só para mostrar para vocês. Mas... Eu vou pegar e executar o Chrome Tab como root. Como root também. Menos Z, tá? Aqui, ó, eu tenho esse arquivo. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, que a gente executou. Essa linha aqui. Ela vai ficar menos R de recursivo. Menos X, menos K. Posso tirar o verbose que aqui, para mim, não compensa. O arquivo audit, tá, 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 o TXT. Ela vai estar lá, né? Em barra root, tá? Então beleza. Esse é o arquivo. Os diretórios são esse aqui. Barra bin, Sbin, SRbin, 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 RTC, tá? Eu vou copiar essa linha aqui. Beleza? Vou abrir aqui. Aí. Vou copiar essa linha. E agora sim eu vou executar o Chrome Tab menos Z. Beleza? Eu vou usar a opção 1 aqui, que é o de tornando que eu curto. E vou botar lá para baixo, tá? Aqui eu vou botar, então, são 5 linhas, né? Vou botar asterisco, 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 asterisco. Seria para rodar a todo minuto. O que eu vou executar? Espaço o comando hashdip. E eu vou enviar um, com sinalzinho de maior, lá para root também, um arquivo chamado modificado, por exemplo, tá? Então se qualquer coisa for modificado, ele vai me alertar nesse arquivo. Tá? Ok. Eu vou criar uma linha lá em barra U.S.R. Pin chamado D. Vou escrever alguma coisa, tá? E agora é só esperar aqui para a gente ver. Opa, foi criado já. Tá vendo? Vou entrar aqui dentro. Opa, ele mostrou que tem uma linha modificada, né? O barra BIM D. Tem um arquivo lá, o barra U.S.R. Barra BIM D. Tá? E aí é fazer auditoria, como eu mostrei para vocês. Com a opção "-a", aqui para ver o que foi modificado, né? Opa. "-r", "-a". Beleza. Olha lá. Dois arquivos modificados. Ele me mostrou, inclusive, ali no arquivo modificado. Ele me mostrou quais arquivos foram modificados, tá? Então ao invés de fazer isso, posso mandar por e-mail, tá, galera? É óbvio que... Um atacante, se ele consegue o acesso SSH, por exemplo. Consegue se logar como root, ele vai fazer uma... Ele vai vasculhar tudo, né? Ele vai vasculhar tudo antes de ele fazer alguma coisa. Mas como eu falei, isso aqui é um complemento para você implementar na sua linha de defesa. Isso aqui não deve ser feito como uma única defesa. Você tem que ter várias pequenas coisas para fazer parte aí da sua linha de defesa, tá? Então como eu falei, a gente pode virar via e-mail, né? Por e-mail aí pessoal, e-mail externo, enfim. Ou você pode simplesmente, com postfix, né? Como um exemplo, o send e-mail. Ou você pode enviar para um arquivo aqui. Outra coisa, executando esse cara, ele ficando também no servidor, pode ser meio ruim, né? Então a gente tem que ou fazer uma copy, tá? Com esse arquivo em outro local. Eu mostrei para vocês para fazer minuto a minuto, né? Fazendo minuto a minuto é meio ruim. Você pode fazer hora a hora também. Ou só na madrugada. Ou se você tiver uma VPS aí, você pode fazer só hora a hora, né? Então você que sabe a forma, tá? E lembrando que a gente tem o AID, tá? Ou AID, que ele vai fazer de uma forma melhor, tá? Isso aqui é só um exemplo para a gente mostrar que existe essa forma para integrar na sua linha de defesa. E eu tirei desse livro aqui, tá? Esse livro muito legal que eu adquiri há pouco tempo aí. Bom, estou lendo ele aqui, estou na metade do livro. Livro muito bom. Segurança e Servidores Lendo Satak e Defesa, do Chris Binney. Eu recomendo esse livro aqui para vocês adquirirem. E mais uma vez, tem que ser feito isso aí no seu sistema se estiver já redondo, tá? Quando você tiver aí feito todas as implementações e tal, você vai fazer essa auditoria em geral para ter esse arquivo já auditado, né? Essa base para você saber se depois foi modificado ou não. Até porque servidores não são implementados coisas constantemente. Se você quer aprender mais sobre Linux, acesse meu site seletjef.covoto.br. Tem um pacote de cursos em promoção aqui, ó. Os cursos vendidos avulsos, né? Para um preço bem acessível. Se você quer fazer um treinamento comigo, você vai vir aqui, ó. Treinamento ao vivo, tá? Que a gente tem um curso ao vivo que vai ser lançado logo, logo. Que é a administração de um servidor web. A gente vai criar com uma VPS real, tá? Clique em ver mais aqui. Ele vai começar dia 13 de setembro. Fechou? Qualquer coisa, entre em contato comigo para saber melhor ali sobre esse treinamento ao vivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!